Foi lançada no Supremo Livro, Por que a Democracia Brasileira Não Morreu? A obra retrata as recentes crises políticas e analisa o modelo político adotado no país. Repórter Amanda Mustafa acompanhou o evento. Na obra, os autores, os cientistas políticos Marcos André Melo e Carlos Pereira, analisam a complexidade desses acontecimentos que colocaram em xeque a eficiência do presidencialismo multipartidário e a garantia da governabilidade. Argumentamos no livro que o próprio desenho institucional do sistema político brasileiro, o desenho gera condições para que a vida de populistas se torne mais difíceis. E não é apenas o fato das instituições estarem ou não funcionando, mas o próprio desenho institucional que gera um jogo de equilíbrio da democracia e diminui as chances de que eventuais populistas que alcancem o poder consigam erodi-la. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, participaram do lançamento. Barroso falou sobre a contribuição da obra para a democracia brasileira. Esse livro poderia se chamar também Como as Democracias Sobrevivem, porque foi muito o que aconteceu no Brasil. O Marcos e o Carlos são dois dos observadores mais argutos, eu diria, da cena política brasileira. Eu mesmo sou um leitor constante dos dois. Queria cumprimentar o Marcos e o Carlos, não só por esse livro, mas pelo conjunto da obra e da colaboração importante que prestam à democracia brasileira, à institucionalidade brasileira, sendo pensadores críticos, construtivos da vida brasileira. O evento contou com um painel de debate com participação de Diego Werneck, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa, e dos jornalistas Felipe Recondo e Carolina Brígido, além de sessão de autógrafos com os autores.